Bom galera, estou fazendo um vídeo aqui para mostrar um pouco como é que passa esse corte redondo aqui sem a serra cópia que é para ajudar quem está precisando aí, que às vezes a pessoa mora longe, sei lá, em algum lugar bem no interior e não tem essa serra cópia e também que ela é bem carinha também o valor dela Então eu vou deixar o vídeo aí para vocês verem como é que eu fiz o corte, para quem está começando aí vai ajudar muito para quem já entende e já consegue fazer, se tiver algo de aproveite, que tirar algo de aproveite Espero que vocês gostem do vídeo, curta aí, dá um like aí, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí para ajudar as outras pessoas Beleza? Então fica com o vídeo aí E 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 aí Obrigado.